Oi, gente! Hoje estou aqui com a minha amiga Mariane Meurer. Olá! E a gente vai fazer uma maquiagem para passeio, porque ela disse que ela não é drag queen. É que como vocês podem ver, a gente tá vindo de um vídeo de uma maquiagem super escândalo, que eu tô cheia de glitter ainda. Tá caindo glitter no meu olho. Foi terrível, terrível. Cílios plus X. Cílios plus X. Olha só, a cola ainda tá aqui, ó, porque não sai, não sai. É uma porcaria. Mas enfim. Gostou, Mariane? Gostei. Mas esses cílios ficaram muito exagerados. Agora deixa eu colocar a sua maquiagem para eles. Olha, olha para baixo. Lindo. Agora dá um tchau para a galera. Tchauzinho, beijo. Vocês gostaram? Agora vamos fazer outra maquiagem. Beijo. Outra, meu Deus do céu. Basta ser amiga, né? Tem que participar. Concordo plenamente, Mariane Meura. Então a gente fez uma maquiagem para passeio, já que ela reclamou e reclamou e tal. Vamos fazer uma maquiagem para passeio. Só que assim, ela falou que é o passeio dela, não o meu passeio. Porque eu passei da Amanda, é cheio dos bleepers. E eu não quero mais isso para mim, tá? Caiu um litro no meu olho. Então eu vou fazer uma maquiagem para você se sentir linda, para valorizar os seus traços. Então vamos começar, né? Primer, esse aqui, é Art Minerals. Vocês sabem a história desse primer, né? Não. Ai, é que eu faço os vídeos e não coloco, eu acho que eu falei alguma coisa e não falei, por fim. É, eu vou colocar só um pouquinho. Porque esse aqui minha mãe comprou, sabe? Porque as pessoas vendem e minha mãe compra tudo, né? Aí, eu não sei que marca que é, na real. E... É bom até. Vou passar só aqui, na olheira, porque como você vai passear, você não precisa de uma maquiagem para durar a eternidade. Você vai passear. Aqui no navio, agora eu sempre faço. Mas eu na table, ó. Basicamente, eu vou usar da Mary Kay. Mary. Cara, tem glitter até no cabelo. Olha aqui. É a cor 204. O bom da Mary é que ela é o mesmo tom de pele. Então, ó. Espaçando. Se arder teu olho, é normal nessa bala. E a gente aqui maquiando. Ah, vamos passear depois então mais, já que a gente tá usando maquiagem para pé, pelo bairro, né? É, só se for pelo bairro. Eu vou esperar minha mãe chegar, daí a gente vai passear. Ah, tu tem que ir lá. Ah, tu tem que ir lá no shopping. Ah, tu tem que ir lá no shopping. Não sei o que. Preciso comprar uma coisa. Não vou falar em vídeo. Ah, é verdade. Nós vamos para a igreja, gente. Vamos na missa. De Santo Antônio. De Santo Antônio. Para casar logo uma vez. Minha mãe, ela agradece que ela quer se livrar de mim. Percebante. Que em casa ninguém me ama. Base empatadinha. Mostra para eles que essa base é bem burra. E que esconde todas as impurezas. Gostei. Não fiquei tão branca nem na outra. É que a outra era de cobertura super alta. Corretivo. Iluminador. Mentira, ele é branco. É da NYX HD. Agora focou, Mari. Tem que aprender a fazer vídeo comigo, amiga. Nunca fico. Tem que colocar a mão atrás, entende? Entendi. Porque ele tem que colocar o que está na frente. A irmã da Mari vai começar a fotografia. Aí vai ficar bom, gente. Ih, só daqui a três anos. Ah, é? Porque ela está no sino médio agora. Demora ainda. Então, a Paola. Esperando ser a Paola. Pó compacto. Aquele meu. Não, como é que é? Colos. Colos. A gente pode passar máscara azul? Ah, não. Eu falei que é o meu, passei. Não teu, amiga. Não começa. Ah, quem que não passa um rímel azul para passear? Tu passa, que eu sei. Que aí se desvim te buscar, tu tá com o nosso. Se a gente for dar uma volta de carro, eu tava com o rímel azul. Opa. Né, Mari? É. Loucura, loucura. Tipo, a gente nem desceu do carro. É? E ela com o rímelzão, né? Lindo. Eu quero colocar um pouco mais de pó acumulado em cima dos olhinhos da Mari. Com o pincelzinho que você faz. Que medo você é. Olha isso. Era para secar esponja, mas ela não está aqui, vai assim. Está sim, eu trouxe. Olha aqui. Ah, tá. Tem trocentas, pode escolher. Por que disso? Para esfumar melhor. Tem que explicar bem. Ai, tá bom. Então, gente, eu vou ensinar, então... Vamos fazer um contorno na Mari. Para valorizar os ângulos do rosto. Esse é do meu bronzer. Cadê? Está aqui. Eu sou uma ótima assistente. Olha, esse aqui do avô. Assim. Focou, Mari? Atrás, sempre tem que mostrar, é o nomezinho. Pronto. Viu? Tu não pode estar do lado. Tu tem que testar o negócio. Sabe por quê? Misturar um pouquinho. Então, eu vou misturar tudo e eu vou passar assim na Mari. Mari vai olhar para mim reto e eu vou passar. Assim, gente. Tem muitas pessoas que falam assim, Ah, o blush tem que ser passado aqui em cima, o blush tem que ser passado aqui embaixo. Mas isso... Eu posso aqui em cima. Depende, então, depende muito da pessoa. Tem pessoas que tem esse ossinho aqui para fora, então não passa aqui em cima, porque senão vai ficar aquela coisa ressaltada. Então, a gente... Eu vou passar... Ah, como a Mari é fininha... Obrigada. Ela já é magra, vamos deixar ela um pouco mais magra. Vamos passar aqui, ó. Oxi. É bem baixo do ossinho. Só um pouquinho de bronze. Tu vai dar uma profundidade, então. Isso. Tô sacando esses negócios... Um pouquinho de bronze. Vamos passar no blush. Já? Já. Só esse aqui mesmo. Coral. Dá uma corzinha na Mari. É o blush da FENSA. Quebrou. Esse coral. Ele é bonito porque ele tem um brilho assim, então nem precisa de iluminador. Ele é fofinho, né? Ele é gordinho. Uhum, ele é bem linda. Linda! Linda, Mari. Gente, só não se consegue fazer o olho. Então, assim... Lembre-se. É o meu passeio. Tá. Tudo bem, tudo bem. Ah, vou passar então. Cadê? 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 Ah, isso aqui. Isso aqui é uma sombra em creme. Tá? É da Natura. A cor é a pérola. Fou com? Fou com. Estamos. Que que é o amor? Bem mais perto da câmera, né Mari? Calma, né? Tô mastigando ainda. Tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Ó, pegar um pouquinho da sombra, ela é em mousse, tá? Ó, uma vez. E eu tô comendo. Eu vou aplicar um pouco aqui, ó. E um pouco aqui. Essa sombrinha, ela é ótima para o dia a dia. É um quebra-galho. Ela dá uma nuance no olho bem linda. Eu tenho uma da Natura, só que ela é em pozinho. Ela é mais ou menos dessa cor. Então, é ótima para o dia a dia. Já dá pra usar? Eu uso pra ir na balada, cara. Só pra dar um brilho. Que dia a dia que nada. A balada passa um delineador, um pouquinho dela no delineador e bastante rímel. Tá pronto. Meu look balada, sempre a mesma. Ai, que saco. Vamos saber se naquilha. Ai, vocês... É que problema é isso. Só sei fazer pele. Nossa, eu ainda tô com glitter verde na cara. Azul. Vou pegar uma corzinha bem clarinha, tá? Esse aqui, ó. É um... Bem clarinho, só pra... Pra dar uma profundidadezinha no olho. Só pra destacar, porque a nossa intenção é realçar a beleza natural. O côncavo, tá? Vai levantar um choque? Vamos ler. Depois vamos pra igreja. Não, mas eu tenho que trocar de roupa, né? Vou colocar uma calça dessa vez. Ah, é capaz. Tem que falar pra... Pra ver com a Bruna, se ela vai. Pois é, semana passada eu fui sozinha. Tu foi? Eu fui? A Bruninha me deixou na mão. Que menina religiosa. Eu tava no inglês, amiga. Não dava. Agora já me ligou. A Bruninha, em cima da hora, ela falou assim, ai, não vou mais, não vai dar tempo, não sei o que, não sei o que. É, eu também não fui, porque eu não ia dar tempo. Eu ia ser do inglês sete, eu ia ter que ir pra casa e me arrumar, porque eu tava um xixi lento. Vou pegar uma sombra um pouquinho branca, só bem aqui na sobrancelha. É, opaca, tá? Gente, cuidado com quem usa sombra branca. Abaixo da sobrancelha, porque fica feio, aquele brancão. Tu já falou isso em algum vídeo? Já. E eu... Viu como eu sou sua... E eu continuo a repetir, porque... Sua espectadora, como é que é? Não é telespectadora, porque não é na TV, né? Tá, agora me diz uma coisa. Você sairia como? Você passaria um delineador ou só a máscara? Só a máscara. Você não passaria de delineador? Não, o delineador eu acho muito pesado, pra noite é melhor, eu acho. Máscara azul. Não, azul não, por favor. Eu já sofri pra tirar... Se a gente vai na igreja, imagine eu com uma máscara azul na igreja ainda. Tá, então eu só vou dar um toquinho de cor nessa maquiagem. Vou passar esse lápis que é uma cor berinjela. Medo. Só aqui embaixo. Olha pra cima. Como não ficou. Ficou bom, né, gente? Deixa eu ir lá. Ah, ficou ótimo. Adorei. Não consegui fazer isso. Eu parece que levei um soco no olho, quando eu faço. Ficou assim, borrado. Não, mas não levo jeito pra coisa. Não adianta. Ai, Mari, relaxa. Cadê meu... Vim, meu? Qual? Não sei qual que eu tava usando antes. Tu usou esse, mas passou esse. Ou esse, não sei. Mentira. Ai, minha. Vamos passar esse aqui. Aquele outro tá... Esse aqui tem mais. Produto. Agora a gente vai passar muito vim, meu. É extremamente pequeno. Olha pra baixo. Ih, vai que eu vou conseguir. Vamos fazer rápido isso. Deu. Agora só falta o quê? Um blush? Mais um pouco? Tu pegou aquele bom lá. Aqui, ó. Eu passo agora esse bronzer daqui. Esse que é o bom, gente. Vou passar esse aqui no rosto todo dela. Qual? Esse lado aqui. Vou passar um gloss, já que a Mari não gosta de batom. Esse aqui é da Raku. Ai, meu Deus. Eu coloco a cor aqui, o nome da cor aqui embaixo. E tá focado até acabou. Ele é um coralzinho. Bem bonitinho. Olha. Bem melhor essa, né, gente? A outra tá o tempo. Não, a outra ficou bonita. Eu só quero muito escadar o olho. Pra mim, não combina com a minha pessoa. A Mari é muito chata. Olha lá. Agora eu vou focar a Mari. Os olhos. Olha pra baixo. Olha pra cima. Olha pra mim. Glossos. Glossos. Que linda. Gostaram? Tchauzinho. Tchau. Beijos. Beijo pra vocês.